O samba vai... Vai ficar um mundo! Música Vamos mais pra trás 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Em todo lugar que eu vou, eu penso em você Tudo o que quer Eu queria ter passado a escuridão pra mim Eu queria ter que viver Só por favor Tudo bem, só nessa história Essa vida é pra ficar os bem Autoridade é pra viver, é pra ninguém se tem Mas tudo que eu já gosto de ser É direito cheio também Mas não tem alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar como estava louca Eu deixo usar, te deixo levar pro jantar Só pra começar O que quer pra mim, não é pra você Quando faz, eu agora sou eu Que é bonita Eu não amo ela, eu sei que não é, mas eu vi o coração em sério Me perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não tinha pra ficar quando estava louca Eu te ajudava, eu te ajudava, só pra começar O que é pra mim, não é, mas pra você, eu não faz E agora sou eu, e agora eu vou pra trás Eu estou no meu, eu sei que doeu, eu vi o coração em sério Eu estou no meu, eu sei que doeu, eu vi o coração em sério Eu estou no meu